No mundo da bola, quilinhos a mais é um problema para o sucesso. Mas neste torneio na Tailândia, pelo menos para esta espécie de polo, ser grande é um pré-requisito básico. Na Copa do Rei, disputada na cidade de Hua Hin desde 2001, os elefantes são estrelas de primeira grandeza. A competição também tem como objetivo promover a proteção dos animais. O esporte nasceu em 1982 no Nepal e já possui até uma organização internacional com membros como a Índia e Sri Lanka. Nesta quinta-feira, os belos paquidermes se fartaram dentro e fora de campo, um banquete mais do que merecido.